Olá crianças do meu canal, meu nome é Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar um bolo quadrado na forma Tem dificuldade em fazer bolo quadrado? Nesse vídeo eu vou te dar boas explicações Eu vou fazer esse bolo montado na forma porque eu preciso fazer uma decoração e que meu bolo tem que ficar perfeitamente quadrado Andréia, agora chama a vinheta porque eu vou ensinar Andréia, o primeiro passo é plastificar a sua forma Que plástico é esse Andréia? Onde que eu compro esse plástico? Sabe aquele plástico de você colocar verdura no supermercado? Sei É aquele plástico que você compra Ah, então você cortou e abriu a sacola, é isso? Eu cortei e abri aquele plástico que você compra Segunda coisa, como você está montando na forma, você vai virar o seu bolo, correto? Correto Então a parte que vai em cima do bolo é a parte que vai embaixo da forma na hora da montagem Ah, entendi Vou mostrar a diferença, está aqui, essa é a parte mais bonita do bolo e que não solta migalha Então é essa que vai embaixo, quando você vai montar bolo na forma, não quando vai montar no aro, na forma Agora você vai colocar certinho Quando virar ele vai ficar pela parte de cima Ele tem que ficar em cima da forma Agora mostra aqui dentro para mim, por favor Agora o segundo passo aqui é molhar a nossa massa Tome cuidado para não molhar demais a sua massa, gente Porque quando você tirar, só porque você montou na forma Ela não vai fazer milagre a massa segurar depois se molhou demais Teu prato de bolo vai parecer uma piscina se você molhar demais a sua massa Sem contar que o bolo vai ficar muito frágil na hora do transporte André, você está usando o que para molhar o bolo? Eu estou usando leite puro, sem açúcares e sem leite condensado Entendi André, enquanto você vai montando, eu vou fazendo umas perguntas aqui Como se eu fosse a pessoa que está assistindo Tá bom André, enquanto eu vou montando aqui o meu bolo com o meu mucininho Você pode fazer umas perguntas? Tá bom então, André Primeira pergunta Quais são as situações que você recomenda montar o bolo na forma? Porque geralmente você não monta ele na forma Eu não monto o bolo na forma, geralmente E nos meus cursos eu ensino a montar bolo sem a forma Então qual que são as situações que você usaria neste caso? Por exemplo, quando você trabalha com mousse O mousse tem que ficar no mínimo 6 horas na geladeira Portanto, ele tem que ser montado na forma Porque ele não vai ter estrutura para você montar uma massa em cima da outra Sem ter a forma lateral para ajudar a segurar esse mousse Uma outra situação, gente É quando você não sabe nivelar o seu bolo A forma vai ajudar a deixar o bolo bem retinho E no meu caso, como eu preciso fazer um bolo bem quadrado A forma vai me ajudar Ah, entendi Então aqui uma situação específica para uma decoração que você quer que fique perfeitamente quadrada Exatamente isso André Olha, quais são os cuidados que devem ser tomados para montar o bolo na forma? Quais são os cuidados? Primeiro, você tem que saber dar o ponto no recheio Não é porque está depois e não faz milagre então Não faz milagre Se o teu recheio for mole, tiver no ponto errado E você colocar frutas tipo morango na lateral Quando você tirar da forma O seu recheio vai vazar E infelizmente, você só vai descobrir isso na hora de decorar o seu bolo Então não pode cuidar com a ilusão da estrutura do bolo da forma, né? Isso, cuidar Você tem que saber exatamente dar o ponto no seu recheio Porque a forma não vai fazer milagre Porque quando você tirar da geladeira o bolo e for decorar E ele for para o calor do seu ambiente Ele vai esquentar E vai revelar que o ponto estava errado Quando ele escorrer no seu bolo Exatamente Porque uma coisa que eu tinha até notado errado aqui, André, na verdade Mas é que eu tinha notado antes De fazer, ah, coloca quando o recheio está mole Mas na verdade o recheio não é mole É porque o chantilly que tem que endurecer Não é verdade? No caso do mousse ninho? Isso Sim, sim O recheio não é mole Você deixa na geladeira porque aí endurece o chantilly que está no recheio, correto? Exatamente isso No caso do mousse, só toma cuidado com uma coisa Tem gente que faz recheio de mousse porque ele rende bastante, sabia? Aham Só que acontece que quando a pessoa exagera no chantilly para render mais o recheio Acaba perdendo a essência do recheio Que no meu caso tem que sentir bem o gosto dos três leites Porque esse recheio aqui é o mousse de três leites Que o pessoal chama de mousse ninho Nossa Mas por que eu salientei isso, André? Até foi repetitivo Porque antes eu tinha a ideia que Que não sou da alha, né? Tipo, ah, o recheio mole então monta na forma Não adianta De forma alguma Ele vai continuar sendo mole quando ele for para a mesa do cliente Que ele tiver na temperatura natural lá da ocasião, por exemplo Sei lá, o bolo é lá no Nordeste, que é um calor muito grande Vai vazar o bolo lá na mesa do cliente E vai ficar ruim para você, né? É verdade André, uma outra pergunta que talvez... Tá ligado que eu tô enrolando aqui para responder perguntas, né? É Que eu já podia ter acabado Podia já ter acabado Mas uma última pergunta que as pessoas até acham estranho E você achou quando eu perguntei antes Mas um cuidado que eu coloquei aqui Que era sobre a questão do tamanho da massa Porque, por exemplo Vamos supor que a pessoa asse massas em formas diferentes Né? E aí sobrou um pouco de massa aqui E ela vai recortar para colocar numa forma Uma coisa que você me falou uma vez Que era A massa tem que ser exatamente do tamanho da forma Exatamente do tamanho da forma, sim Porque se não for, o que acontece, André? O que acontece se a massa não for do tamanho da forma? Ela dá aquela escorrida pelo lado, lembra? Ah, se ela for menor que a forma Isso, ela for menor Ah, entendi Claro, se a forma for menor não adianta nada Porque o recheio vai vazar na lateral Então, por exemplo Você fez numa outra forma Vou às vezes... Porque às vezes a pessoa vai assar, por exemplo Ah, vou assar três forminhas dessas Na hora de assar E às vezes as formas têm uma diferençazinha de tamanho Sim Não é verdade? Sim Às vezes você compra de empresas diferentes E aí na hora que você vai colocar numa forma só mais alta Às vezes pode gerar essa diferença Não pode ser menor O bolo nunca pode ser menor que o tamanho da forma Por isso que a gente usa a forma que a gente assou o bolo nela Tá? Outra coisa Você percebeu, André, que eu não molhei a última parte do bolo? É verdade Por quê? Porque eu tenho o costume de não molhar Mas eu poderia ter molhado Porque essa parte vai ficar embaixo Eu só tenho medo, gente É que as pessoas molhem demais aqui E aí o que acontece? Quando molha demais aqui Joga o bolo na forma O bolo esborracha Porque ele tá muito molhado É verdade Tá? Poderia ter molhado? Poderia Tá? Só que aqui tome cuidado Porque ele pode esborrachar o teu bolo Ó, André Sabe como é que nivela um bolo na forma? Como? Vou te mostrar O bolo tem que ficar um pouquinho mais alto aqui, ó Né? Ó, tá vendo? Ó, só lembrando Eu usei um recheio só Ninho, tá? Pra as pessoas terem noção E essa aqui, vou falar de novo É uma forma de 15 por 10 Quando o bolo ele fica um pouquinho mais alto Que não é o caso do meu Ó, o meu como eu já tenho prática Já tá niveladinho Mas quando o bolo fica um pouquinho mais alto Você coloca um prato em cima reto Prato tem que ser reto E coloca uma caixinha de leite em cima Um pezinho qualquer, né? Por isso chama-se Prensar bolo Hum Aí tá o nome Prensar o bolo na forma Porque você faz uma prensa E coloca um pezinho em cima Entendi André, agora quanto tempo de geladeira No mínimo No mínimo 6 horas de geladeira Agora nós estamos gravando Pra as pessoas terem uma noção Agora é 5 pra meia-noite Esse bolo só vai ser usado amanhã de manhã Pra decoração Meu bolo ficou 12 horas prensado na geladeira, tá? Agora é o momento que eu desenformo ele Porque daqui a pouco eu já vou Começar a minha decoração com o chantilly Música Música Você viu como foi simples? Mas mesmo assim ele já estando prensado a mais de 12 horas Você percebeu que eu fui cuidadosa na hora de tirar da forma? Tire da forma também Eu sei que se você não assistiu direitinho até o final do vídeo Você deve estar me perguntando André, quanto é mesmo o diâmetro dessa forma? É 15 por 15 E a altura dela é de 10 centímetros Este recheio eu já ensinei num vídeo antigo Mas já já Fique de olho no canal e se inscreva Pra você ser avisado quando eu fizer um vídeo Ensinando a fazer um mousse de 3 leites Ou um moussininho como vocês conhecem André, agora o que você vai fazer com esse bolo? Agora esse bolo eu vou passar chantilly Inclusive eu vou fazer um vídeo Como alisar bolo quadrado Que eu sei que é a dificuldade de alguns E depois é surpresa Depois de alisar eu vou fazer uma coisa genial Mas você tem que estar de olho no canal E tem que estar inscrito Pro YouTube notificar vocês Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima